Tem um tipo de mato que chama capim canela No quintal da vizinha desse aí se espalhou Ela me contratou pra eu ir lá roçar pra ela Mas o tanto de mato quando eu vi me assustou Me deu tanta canseira que cheguei e tremi as pernas Trabalho foi puxado, quase que o cabo quebrou O sol tava escaldante e eu me sujando de terra Você capim canela e o menino até suou Serviço garantido, ela achou legal Você capim canela a tarde inteira no quintal Explodiu! Essa é a nova da MC Brinquedo Com participação especial Capim e Canela Explodiu papai! Pão! Vai estar alto, fio! Deu vim me assustou Me deu tanta canseira que cheguei e tremi as pernas Trabalho foi puxado, quase que o cabo quebrou O sol tava escaldante e eu me sujando de terra Você capim canela e o menino até suou Serviço garantido, ela achou legal Você capim canela a tarde inteira no quintal Serviço é garantido, ela achou legal Você capim canela...